Segundo Tocando a boiada, eu vou, eu vou por toda a estrada Tocando a boiada, eu vou, eu vou por toda a estrada Tocando a boiada, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Olhe na janela Querida donzela Olhe na janela Querida donzela